Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre os benefícios terapêuticos do óleo essencial de lavanda, também conhecido aqui no Brasil como alfazema. Os nomes científicos podem ser lavandula angustifolia, lavandula officinalis ou lavandula vera. É tudo a mesma planta, só nomenclaturas diferentes. É uma planta originária da Europa e o óleo essencial é extraído do topo da erva quando ela está florida. Eu não posso inserir foto aqui, mas posso mostrar em um dos livros que eu tenho, então para ver que essa florzinha roxa, acho que bem conhecida. O método de extração é a destilação a vapor e para obter um vidrinho de 10 ml desse aqui, que gira em torno de 40 reais, são necessários aproximadamente 1 kg da planta. O óleo essencial de lavanda, ele é um dos mais vendidos no mundo e um dos mais versáteis. Ele possui mais de 100 componentes químicos, sendo que o principal deles é o acetato de linalila. E ele possui um aroma bem floral, leve, bem clássico, um cheiro bem conhecido assim. E esse óleo essencial é conhecido como o óleo essencial do relaxamento. Eu adoro tomar chá. Então, às vezes, quando eu chego em casa e está aquele friozinho, assim, um pouco antes de deitar, eu gosto de tomar chá de lavanda. Ele ajuda muito a acalmar, né, e me preparar para uma boa noite de sono. Só que o que acontece? Uma gota de óleo essencial de lavanda, uma gotinha, gente, equivale a 30 xícaras de chá da mesma erva. Então, assim, se você está precisando de algo mais potente, às vezes uma xícara de chá resolve, mas, se o seu caso é mais crítico, o óleo essencial vai ser muito mais eficiente. Então, as ações psicológicas do óleo essencial de lavanda. Ele é calmante, tranquilizante, sedativo, relaxante, equilibrador, restaurador e antidepressivo. Ele alivia tensão, cansaço, estresse, dor de cabeça, enxaqueca. Se você está com dores musculares, tensão muscular ou excitação nervosa, você está muito ansioso ou angustiado, né, não consegue relaxar, ele é ótimo para isso. Então, quando você chega em casa do trabalho, né, no final do dia, é um ótimo óleo para colocar no difusor, para você já começar o processo de relaxamento, né, para você ir descansando e conseguir ter uma boa noite de sono. Para quem tem insônia, uma boa dica é pingar uma ou duas gotinhas de óleo essencial no travesseiro. Isso vai te garantir uma noite tranquila de sono. É só uma dica que é para pingar no travesseiro mesmo, e não na fronha, porque como o óleo de lavanderia é um pouquinho amarelado, ele pode manchar, tá, a sua roupa de cama. E, além disso, a fronha, ela serve como uma barreira, né, entre a pele do seu rosto e o óleo essencial. Ok que lavando você pode aplicar direto na pele, mas alguns outros óleos essenciais que também são usados para insônia, você pinga no travesseiro, a fronha, ela faz uma barreira, né, e impedindo que o óleo entre em contato direto com a pele do seu rosto. Ai, que mais? E as propriedades medicinais do óleo essencial de lavanda? Cicatrizante, regenerador celular, antisséptico, analgésico, desodorante e anti-inflamatório. Ele pode ser usado diretamente na pele, em cima de picada de inseto, ele alivia a coceira na hora, pequenos cortes, psoríase, dermatite, qualquer, enfim, qualquer pereba que você tiver na pele, o óleo essencial de lavanda é maravilhoso, porque ele é um cicatrizante, só que ele é um cicatrizante suave, ele cicatriza de dentro para fora. Ele é ótimo também para acne e para queimaduras, então, para pequenas áreas você pode aplicar direto, puro, com contonete, mas se for uma área maior, que está em alguma queimadura ou então dermatite, algo do tipo, o ideal é colocar uma compressa de água fria com algumas gotas de óleo essencial diluído, tá? Óleo essencial de lavanda, ele também é ótimo para rugas, para revigorar a pele e acalmar a pele. Então, uma boa dica é fazer uma água de lavanda, que você pega 120 ml de água filtrada, destilada, água mineral, enfim, que não seja a água da torneira, tá? E quatro gotinhas de óleo essencial de lavanda, coloca num frasco de preferência de vidro, né, âmbar, e sempre que você usar, você tem que dar uma boa chacoalhada, tá? Porque o óleo essencial, ele não se mistura com água, ele fica suspenso, né, digamos assim, mas quando você chacoalha, ele se espalha melhor, né? E aí você sempre usa essa água para se refrescar num dia de calor, ou para quem já está passando pela menopausa, né? Então, para se refrescar mesmo, ele é ótimo, e é bom para rugas também, um tônico. Óleo essencial de lavanda, gente, é maravilhoso, ó. Ah, você passa, fica feliz da vida, acalma, fica gata, sem rugas, e muito tranquila, ótimo. Ótimo também para pôr sol, sabe? Às vezes você exagerou um pouco, tomou sol demais, ficou vermelho, passa água de lavanda no corpo todo, que vai aliviar bastante, tá? Estou falando 1.200, tá, nesse vídeo. Em geral, o óleo essencial de lavanda, ele não tem contraindicações. O que eu vi foi uma recomendação de não utilizá-lo no primeiro trimestre da gravidez, né, que é uma época mais delicada, mas tirando isso, ele pode ser usado em qualquer outra situação, tá? Uma tecla que eu sempre vou bater aqui é sempre respeitar as dosagens de óleo essencial. Eles são muito concentrados, então algumas gotinhas já vão trazer os benefícios que você está buscando, tá? Não precisa exagerar, você só vai acabar desperdiçando o seu óleo essencial e podendo trazer outras reações, como dor de cabeça, algum tipo de mal-estar, tá? Então, não exagero. Bom, então esses foram alguns benefícios, tá, do óleo essencial de lavanda. Existem outros, mas eu abordei aqui só os mais importantes e os que eu acho válidos para o nosso dia a dia. Qualquer dúvida, podem deixar comentários aqui embaixo, que eu tento responder. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Inscrevam-se no canal e até o próximo. Tchau, tchau! Para quem está curioso com este aparelho aqui atrás, esse é um difusor ultrassônico, tá? E eu vou linkar aqui embaixo um post lá que eu fiz no blog sobre os tipos de difusores usados para óleos essenciais. E aí E aí